Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vim fazer um vídeo hoje pra falar um pouquinho mais e esclarecer algumas dúvidas a respeito do Vitex Agnus Castus que deu o que falar num vídeo anterior que eu fiz eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? E se você é uma tentante, eu tenho um grupo um grupo exclusivo para tentantes então você pode entrar lá no grupo você vai ser bem muito bem-vinda é um grupo secreto eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de mais informações e vou deixar o link também do vídeo anterior que eu fiz falando a respeito do Vitex Agnus Castus, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito desse fitoterápico e esclarecendo algumas dúvidas eu preciso começar falando pra vocês que eu não sou profissional da saúde o que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, tá? e nas coisas que eu pesquiso pela internet eu aconselho você se você gostou desse fitoterápico você pesquise mais a respeito dele aí na internet no Google e caso você queira tomar você procure um nutrólogo ou um especialista que possa estar te indicando uma dosagem correta, tá? aqui eu vou falar a minha experiência e eu vou falar um pouquinho pra que serve esse fitoterápico bom, vou começar respondendo algumas dúvidas o Vitex Agnus Castus vende sem receita? onde eu compro? o Vitex, o Vitex, né? eu vou abreviar, né? o Vitex, me chamar de Vitex o Vitex, ele vende na farmácia, tá? com o nome de Lutene 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 ou Tenag tá? só que ele na farmácia ele sai muito caro e eu nem cheguei a pesquisar na farmácia, né? eu mandei manipular só que é um medicamento manipulado é um medicamento à base de uma planta, né? e é assim como que eu mando onde eu comprei? eu mandei manipular, tá? então aqui, ó mandei manipular são 90 cápsulas de 200mg qual a dosagem que eu devo tomar? bom tem uns vídeos de umas meninas gringas que elas tomam dosagem alta de 800 até 1000mg por dia eu mandei manipular o meu Vitex em 200mg, tá? e eu tomo um por dia bom então, respondendo a pergunta ele não precisa de receita porém, ele precisa sim de uma orientação de alguém que esteja te acompanhando, né? quanto eu paguei nesse Vitex? bom, meninas desconfie se vocês forem mandar manipular o Vitex sai barato pra vocês, tá? porque o Vitex ele não é um não é um fitoterápico barato, tá? eu paguei 126 reais 90 cápsulas de 200mg então se você achar um valor muito baixo desconfie, tá? porque isso aqui pesquisei bastante e é um manipulado bem saudável muitas meninas estão me perguntando lá no grupo se pode tomar o Vitex tomando anticoncepcional se pode tomar o Vitex tomando elixir de inhame se pode tomar o Vitex tomando chá de chá amareloinha de gato e a resposta é não de forma nenhuma você pode misturar o Vitex com elixir de inhame não pode misturar se você estiver tomando anticoncepcional nunca na sua vida você pode tomar o Vitex o Vitex ele tem que ser tomado somente ele não pode ser misturado com nada quem faz quem faz reposição hormonal com progesterona ou quem está tomando indutor indutor sintético quem está fazendo uso de progesterona quem está fazendo uso de qualquer reposição hormonal para tentar ajudar a engravidar não pode fazer o uso do Vitex não pode tá gente quem faz uso desse tipo de reposição hormonal não pode então ou você opta por fazer o tratamento com os hormônios sintéticos tá ou você opta por tomar o Vitex e regular todos os seus hormônios não adianta querer estar fazendo outro tipo de tratamento hormonal e querer misturar com o Vitex que não pode vai acabar bagunçando ainda mais os seus hormônios recentemente eu fiz uma manutenção com o chamaré unha de gato tá eu fiz apenas no meu período menstrual e nesses dias eu não tomei o Vitex tá bom muitas meninas estão me perguntando é para que o Vitex é indicado para que o Vitex serve ele serve para regular todos os hormônios femininos tá ele ajuda na ovulação ele aumenta a dosagem de progesterona após ovulação então ele vai ajudar no caso no caso se houver fecundação ele vai ajudar né nessa manutenção né dos primeiros dias né com progesterona tão certinha e a progesterona estando uma dosagem correta no nosso corpo ele aumenta a espessura do endométrio né então o endométrio estando numa espessura boa vai facilitar a gestação a implantação desse embrião e a manutenção dessa gestação o Vitex pode ser tomado da gestação? não o Vitex não pode ser tomado da gestação porém se você estiver tomando o Vitex tá não precisa ai mas eu engravidei não assim que pegar o positivo para de tomar muitas meninas estão me perguntando se o Vitex tem que ser tomado somente até o 15º dia do ciclo a resposta é não o Vitex ele é de uso contínuo tá ele é pra ser tomado por mais ou menos de 3 a 6 meses tá eu vou tomar por 6 meses seguidos uma cápsula por dia sem parar não vou tomar ai do primeiro dia não é uma cápsula por dia no caso eu não estou tentando engravidar se eu tivesse tentando engravidar como que eu iria fazer? eu iria tomar ele o mês inteiro certo? assim que eu pegasse meu positivo eu iria parar de tomar ele tá então o Vitex se toma todos os dias não é em períodos do ciclo ele é todos os dias tá essa era a dúvida para que serve o Vitex né que eu ia falar antes e acabei não falando ele serve acho que eu já falei ele serve então para meninas também que tem problema com prolactina alta então ele abaixa a prolactina porque ele aumenta a progesterone ele regulariza todos os hormônios femininos e todos os hormônios femininos estando regularizados ele abaixa a a prolactina então para as meninas que tem prolactina um pouco alta tá eu conheço muitas meninas que fazem tratamento somente com Vitex e não precisam tomar outro tipo de medicamento porque só o Vitex ele já deixa as taxas normalizadas esse fitoterápico ele aumenta a progesterona regulariza todos os hormônios ajuda na ovulação diminui o hormônio da prolactina acaba com os cistos porque geralmente meninas que tem SOPE micropolicístico cistos tem porque tem os hormônios todos alterados então estabelecendo todos os hormônios os cistos vão embora então ele serve também para quem tem SOPE tá a dica que eu dou sempre nunca misture o Vitex com nenhum outro tipo de fitoterápico seja eleixo de ame água inglesa bababá nada tá não misturem com nada se vocês quiserem tomar alguma outra coisa toma antes de começar a tomar o Vitex que dia que começa a tomar o Vitex bom eu comecei a tomar o Vitex tá eu já tô eu já tô indo pro meu terceiro ciclo com o Vitex eu comecei a tomar o Vitex no meu primeiro dia do ciclo eu comecei a tomar o Vitex e é isso é outra coisa também isso aqui não é um fitoterápico pra você tomar ah eu vou tentar um ciclo tomar o Vitex não ele ele estabelece ele regulariza todos os seus hormônios e pra que isso aconteça precisa de um tempo pro Viterápico poder agir tá então é no mínimo seis meses se dentro desses seis meses você engravidar conseguiu positivo ai fiz o teste hoje tô grávida beleza para de tomar o Vitex acabou caso não engravide continue tomando ele todos os dias dos ciclos uma vez por dia ininterruptos não interrompe o tratamento tá não é um tratamento que você vai tomar um, dois meses ah não deu certo vou abandonar não tome por no mínimo seis ciclos e outra coisa também se você tem problema de cisto problemas hormonais problemas com prolactina alta o ideal é você estar fazendo também é tomar o Vitex por três meses e depois estar repetindo os exames pra você estar vendo mesmo se o Vitex tá fazendo efeito eu tenho certeza que sim tá eu tô sentindo bastante diferença meus ciclos estão vindo mais regulados eu estou com muito menos sintomas de TPM tô com muito menos cólica então a dica que eu dou é essa tomar assim por no mínimo seis meses tá fazer o tratamento e ir acompanhando a evolução do seu tratamento fazendo tração e fazendo dosagens hormonais pra vocês verem se realmente tá fazendo efeito se realmente tá colocando todos os hormônios na balança eu vou tomar mais dois meses e vou repetir todos os meus exames hormonais eu tenho certeza que já vai tá tudo ok tá então é isso meninas espero que tenha esclarecido mais algumas dúvidas né algumas de muitas e muitas e muitas dúvidas que vocês têm e é isso beijos não deixem de se de entrar no grupo de tentantes que o link tá aqui embaixo não deixem de curtir meu vídeo por favor e se inscreva no canal pra você tá recebendo sempre novos vídeos beijos fiquem com Deus e aí